Com um idoso morto em uma rodovia durante essas últimas horas na Grande Curitiba, a suspeita é de que a bebida alcoólica possa ter motivado mais esse acidente. Dessa vez, irresponsabilidade da vítima que tentava atravessar a 277. O homem de 65 anos tentava transpor ali a rodovia, no altura do quilômetro 114, no bairro Rondinha. Esse bairro fica em Campo Largo. Quem sai de Curitiba para o interior do estado, sentido Ponta Grossa, quem vai para Londrina, para Maringá, para Foz do Iguaçu, passa por Campo Largo, passa por esse bairro ali, o bairro Rondinha. No momento em que foi atropelado, por um Voyage, olha só, o momento que ele atravessava foi o mesmo momento que ele acabou colhido pelo Voyage. O idoso até chegou a ser atendido por equipes do Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos, infelizmente. O motorista até parou o carro logo depois do acidente, chamou por socorro, fez a parte dele, ninguém se envolve em acidente porque quer, a gente entende, em que pese em algumas outras ocasiões, a gente tem aqui crimes de trânsito, mas esse aí não nos parece ter sido, parece realmente ter sido um acidente. O homem contou que voltava da faculdade no momento em que o pedestre apareceu de repente na pista e ele não teve outra alternativa, não teve o que fazer, não deu nem tempo de segurar. Testemunhas contaram que o homem caminhava com dificuldades e que possivelmente estivesse ali bêbado, embriagado. Foi o que o pessoal falou, era um andarilho conhecido na região, ainda de acordo com moradores. O idoso dormia em frente a um comércio, que fica do lado da rodovia. Infelizmente, essa tragédia ontem também, possivelmente embriagado, então, esse homem com dificuldades para atravessar a rodovia, um ponto até relativamente escuro, e acabou atropelado.